Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e trazendo a lista oficial da PSN Plus mês de junho de 2019 e sem enrolação, desta vez tivemos aí bons jogos disponibilizados para os assinantes. A coletânea Borderlands The Handsome Collection, que inclui dois jogos, Borderlands Pre-Sequel e também Borderlands 2. Outra coletânea também vai ficar disponível no dia 4 de junho a partir do meio-dia, isto é a próxima terça-feira. Eu estou falando da coletânea Sonic Mania. que também vai ficar disponível aí para os assinantes da PSN Plus. Diz aí no campo dos comentários o que que você achou desta lista. Eu achei muito boa, claro que muito melhor que esse mês de maio. Se chegou até aqui, deixe o like que ajuda demais no crescimento do canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que também fortalece por demais. Eu vou ficar por aqui. Fique com Deus. Valeu. Falou.